Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudaram a resolver Sofrer também nas minhas bíblias, trajando a você Serei sempre seu, confinante e fiel Se seu prato molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou me dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá no ferro escarroceu E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo Ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Por favor, se puder Não me esqueça num canto qualquer E você vai me dar abrigo se você quiser E você vai me dar abrigo se você quiser